O PINGUIM Resolvi ler agora porque vai ter a série do PINGUIM que vai estrear agora, segunda quinzena, acho que é 19 de setembro, que é uma série que promete ser bem interessante, continuação lá do filme do Batman, do Matthew Reeves, ou pelo menos no mesmo cenário. E esse PINGUIM do Tom King vai nessa pegada também, ele não diz que é Black Label, não diz nada, mas a história se passa no futuro, não se passa no presente não. O PINGUIM já está mais velho, já está com 85 anos e se aposentou, ou pelo menos pensou que tinha se aposentado e vai ter que voltar ao velho serviço. E para voltar a esse novo ou velho cenário, velho domínio, ele vai precisar trilhar um caminho contra os seus filhos que herdaram o seu grande império, lá do iceberg e da própria Gotham. Todas as séries, toda vez que o PINGUIM aparece, bem, desde o início, ele tem uma característica mais diferente dos outros personagens. Ele não quer fazer piadas ou fazer charadas, ele não quer simplesmente quebrar o Batman. Se o PINGUIM puder, ele se afasta do grande cenário, de qualquer perigo que o Batman possa oferecer para o trabalho dele, e ele quer dominar. Ele é um mafioso por excelência, com essa temática de uma ave ártica, ou antártica, na verdade. Mas, vez ou outra, o Batman acaba aparecendo. Essa série, ela tem roteiro, ela tem desenho do Rafael de la Torre com o Marcelo Maiolo nas cores. E é uma arte bem legal. A primeira edição, ela é interessante porque ela faz aquela chamada do que pode acontecer. A história se passa, ela começa com o Batman, ele levou um tiro no peito, a bala está se alojando no pulmão, ele está prestes a morrer, não consegue usar as mãos para nada dentro dessa batwing, né? Dessa nave que ele tem, que caiu na água e está afundando. Ele está prestes a morrer. Quem está do lado dele é o PINGUIM, que a gente descobre logo na segunda página, também todo arregaçado. Depois dessa cena, que na primeira edição vai ser retomada algumas vezes, a gente volta um ano no passado. E esse um ano no passado é justamente a trajetória de retorno do PINGUIM ao domínio de Gotham City. E a gente vai, o Tom King não tem pressa de fazer passo a passo as alianças, as traições, uma participação especial da Amanda Waller, que tem o seu papel e é uma substituta da Amanda Waller no futuro. É uma trajetória bem legal. Eu acho que o Tom King consegue ter já uma liberdade na DC de não precisar apresentar todas as peças do seu jogo em uma mesma edição. Ele não precisa de um episódio piloto que diz tudo o que vai acontecer no resto da série para conquistar o leitor. O nome dele já se mantém, já se vende. Então, todos os elementos são mostrados aos poucos. Onde que o PINGUIM vai arranjar aliados, que aliados ele vai acabar traindo para conseguir algum benefício. A própria psicologia do personagem, que é um pouco solitária, mas depende de outras pessoas. Então, ele é violento. Ele é violento, ele subverte e consegue enganar as pessoas, principalmente com esse tamanhinho que ele tem, que parece completamente, não inocente, mas ninguém leva muito, dá muito crédito a esse baixinho, gordinho. E agora, com 85 anos de idade, o que ele pode fazer? Ele pode fazer muita coisa. E é o que o Tom King mostra nessa história. Não só mentalmente, mas fisicamente também. Ele tem umas saídas bem interessantes. E aí, bem, são cinco edições. Vai mostrar essa trajetória, buscando aliados, até ele conseguir ir para Gotham. Na verdade, deixa só essa chamada final, né? O final da quinta edição. É meio que agora eu vou retomar Gotham e as primeiras cinco edições. Nos Estados Unidos, agora em setembro de 2024, tem a solicitação da décima segunda edição. Ou seja, tem sete edições ainda para ser lançadas. Eu não sei se vai ter mais edição, além dessas doze. Eu achava que ia fechar em... Bem, normalmente fecha em doze, mas como o encadernado tem cinco, por que não de cinco em cinco, né? Três encadernados, três TPs, pensando sempre do ponto de vista mercadológico. Mas eu não sei exatamente quando que vai terminar. O próximo encadernado, se terminar agora em doze, vai ter sete edições. E aí, para a felicidade de todo mundo, vai ser uma edição com mais páginas e mais cara que a Panini vai publicar. Mas enfim, é uma série legal, é uma série interessante. Ela dá um aquecimento do cenário dessa ambientação mafiosa de Gotham City para o que vai vir na HBO. E acho que vale a pena ir atrás, até porque ela é independente de qualquer continuidade que está acontecendo nas revistas mensais do Batman. É isso. Esse é o Pinguim do Tom King. Mais uma vez, eu gosto muito do Tom King, já não é segredo nos vídeos que eu falo aqui. E mais uma vez, eu acho que ele acertou. Então, um potencial bem grande de mostrar esse personagem bastante violento que muitas pessoas não dão nada para ele. É isso. Quero saber de vocês. Vocês leram essa série, não leram? Vão assistir o seriado da HBO ou não? Então, a gente conversa nos comentários. Quanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba pra seu áudio, onde falo sobre filmes e séries, lá no Instagram. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como o Pinguim. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast, que está meio paradinho, mas tem 70 episódios para vocês se divertirem lá no Spotify, em Coreia, de qualquer outro agregador de áudio. Os episódios são atemporais, então vocês podem ver qualquer um que tem muita recomendação. É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e bons quadrinhos.